Vamos ao vivo com o Gabriel Almeida agora, falar sobre um depósito de reciclagem que pegou fogo em Anápolis. Gabriel, conta pra gente como que foi isso. Oi Manu, nós estamos no setor industrial Munir Calixto aqui em Anápolis. Esse incêndio começou ontem por volta de 4h20 da tarde. Nesse momento ainda a gente repara que tem alguns pontos com fogo e a fumaça atrapalha motoristas que passam pela GO 330, que dá acesso à cidade de Silvânia, Leopoldo de Bulhões. Então o pessoal tem que ficar atento se for passar aqui pela GO 330, sentido Anápolis, a essas cidades de Silvânia e também Leopoldo de Bulhões. A gente repara, Manu, que as chamas tomaram conta dessa área grande, onde ficavam materiais recicláveis. O corpo de bombeiros foi acionado pra controlar as chamas e a gente vai entender como eles conseguiram fazer com que esse fogo fosse controlado, o que foi feito aqui ontem, quantidade de água que foi utilizada, os militares, com o capitão Andrade que está aqui comigo. Capitão, muito bom dia, é um prazer receber o senhor aqui no nosso jornalismo. Esse incêndio teria sido provocado por uma ação humana, mas não dá pra falar que foi um incêndio criminoso, né? Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, é pouco provável que seja uma ação por fenômeno na natureza. Há uma probabilidade de ser uma ação humana, né? Pelas características do local aqui, a gente supõe que o fogo iniciou na vegetação, adjacente às margens aqui da rodovia 330 e progrediu-se propagando por depósitos de materiais recicláveis. Que materiais eram esses? A gente tinha aqui, a gente fala em materiais recicláveis, mas o que tinha aqui era plástico, era papelão, era o que tinha aqui nesse depósito? São materiais diversos, né? PVC armazenado, plástico, madeira, nós visualizamos papelão também. Então, todos materiais combustíveis e principalmente devido a essa época do ano, né, de fácil combustão. Por que que ainda tem fogo mesmo os senhores tendo ontem controlado aqui o incêndio? Ontem nós trabalhamos em duas frentes de trabalho aqui, combatendo incêndio na vegetação para que evitasse que se propagasse para outras áreas não atingidas e procurando isolar, confinar o incêndio nessa área já atingida. Nós trabalhamos até por volta das 22 horas com três equipes aqui do Corpo de Bombeiros. Efetuamos o rescaldo com a utilização, inclusive, de pá carregadeira. Fizemos, reviramos esse material, procuramos extinguir o máximo de focos e evitando a possibilidade de reignição. Mas existem materiais que continuam queimando em profundidade. Então, é possível surgir novos focos, como a gente visualizou aqui, mas são focos que estão dentro da área já queimada. Os focos que, apesar de impactar, não há tanta possibilidade de comprometer áreas adjacentes, em virtude de estarem localizados na área já queimada. Alguém chegou a ficar ferido, teve vítimas. Mas há possível falar também de perdas, a quantidade de valores aqui que foram perdidos ontem, prejuízo? Não nos foi reportado vítima. Aqui se trata de um depósito a céu aberto. Então, já há pouca probabilidade de que haja vítima, ou se houvesse vítima no local naquele momento, a possibilidade dela evadir-se do local com segurança é maior. E eu não sei de precisar a perda material dos proprietários aqui. Olha, o Manu, o Diel está mostrando aqui, nas imagens, que esses materiais ficam bem próximos ali da GIO 330. E é exatamente por isso que esse incêndio teria começado. Eles não têm ali um acero, uma proteção da rodovia, daquele mato que fica ali, para esses materiais. Isso mesmo. Há uma vegetação considerável, se a gente observar aqui ainda, as margens da rodovia. Então, nessa época do ano, o incêndio em vegetação é muito recorrente, né, no âmbito do estado de Goiás, pelas nossas condições climáticas. E a gente até chama a atenção para que proprietários de empresas que tenham valores significativos tenham essa atenção. Aqui a gente percebe que a vegetação estava bem próxima do material de armazenamento, né? Então, isso comprometeu e facilitou a propagação do incêndio. Então, a gente tem, então, nesse momento, Manu, essas informações aqui com o corpo de bombeiros. Esse incêndio que começou ontem por volta de 4h20 da tarde. E uma outra informação que é importante é que, durante, né, o controle das chamas, no momento em que o corpo de bombeiros chegou aqui, os fios de energia, eles haviam sido rompidos por conta da altitude que o fogo, ele tomou. Então, cerca de 3 mil unidades consumidoras, 3 mil residências e empresas aqui de Anápolis, entre residências e empresas, ficaram sem energia elétrica por um período, até que a Equatorial veio e refez, né, toda essa parte aqui da fiação. E essa energia, então, foi controlada, felizmente, apenas dando os materiais por aqui, viu, Manu? Volto com você. Ainda bem que só materiais, né, Gabriel? Mas a gente sabe que, realmente, nessa época do ano, um incêndio dessa proporção, uma região que tem muita mata em volta, é realmente um risco muito grande. Obrigada, meu querido, pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado pela participação. E parabéns ao trabalho do Corpo de Bombeiros, que em todo o Estado, principalmente nessa época, faz um trabalho que a gente sabe que é exaustivo, né, em relação às queimadas, aos incêndios. Mas que é um trabalho fundamental.